Tenho um desafio para ti, Anabella. Oi, então. Vais ter a honra, aliás, nós vamos ter a honra, de te ter como primeira pessoa a estrear uma nova rubrica. E passo a explicar, hoje em dia, caros amigos, as coisas mudam rapidamente na nossa sociedade e um talk show como o 5 deve adaptar-se à velocidade dos tempos modernos. Assim, vamos ter uma roleta em estúdio, a partir de agora, com vários temas. Economia, futebol, culinária, sexo, televisão, literatura, pastorícia, puxadores de porta, urologia, a influência das laranjas, também médio no pensamento moderno ocidental. Enfim, tudo coisas fundamentais para a nossa felicidade. Ok, posso sair. Gostei muito. Vamos ver o que Anabella tem a dizer de diferentes temas sobre os quais, se calhar, não tenho uma opinião formada. Vamos, assim, girar a roleta. Está aqui a roleta. Opa, que coincidência, pá. Opa. É, pá, se isto fosse combinado, não corria assim. Então, o primeiro tema que estreia a nossa roleta de temas é sexo. Anabella Teixeira. É profundo. Sexo. É a origem da humanidade. É a origem da humanidade. Sem sexo não há seres. Nenhum. Muito bem dito. É espetacular. No teu trabalho, como é que encaras as cenas sexuais? Sabes que todos nós, que não somos atores, temos imensa curiosidade sobre essas coisas. Eu encaro de uma forma, não é fácil, mas não é fácil se me disserem, atravessam uma cascata, quando tive que fazer um filme, atravessam uma cascata. Não é nada, para mim se calhar é mais fácil fazer uma cena de sexo, agora, do que atravessar uma cascata, que nunca fiz. Agora, agora? Agora, neste momento, não. Só se me trouxesse a... Está bem. Não estava em um alinhamento. Ah, Luís, não. Remarquem os convidados. Não, é uma cena de sexo agora também não conseguia. Olha, fiz uma cena de sexo no Capitão Hobby. Era histórico. Era a primeira cena de sexo em direto. Pois era. Tirando o Big Brother e fiz uma cena de sexo no Capitão Hobby. Com o Vítor Norte e a Mafalda Velhena, aos três, isso não foi nada fácil, mas como eu e a Mafalda tínhamos andado na escola juntas, o Vítor Norte também já tinha. Então aquilo foi tão técnico, vocês não estão bem a ver a quantidade de coisas que nós combinámos, tapa-me aqui, põe-me ali, anse aqui, se lambeiros ali fica melhor e tal, disfarças aquilo ali, não é? E aquilo, quer dizer, tu vês aquilo, aquilo é altamente espetacular, não é? E há muita empatia e depois no fim foi, então, como é que é? E pá, foste espetacular, conseguiste fazer exatamente como... Anabela... Não sentes nada, pronto, é isto que eu tenho que ver. Nunca ninguém tinha respondido com tanto pormenor a esta pergunta, só por causa disso vamos dispensar a Anabela de mais temas, respondeu maravilhosamente aqui a um tema difícil. Safando-se. Se afaste muitíssimo bem. É para ainda não.